As praias do Rio de Janeiro atraem visitantes do mundo inteiro. Na Zona Sul ficam as praias mais procuradas, Leblon, Ipanema e Copacabana. Ali você pode aproveitar desde um mergulho no mar, até mesmo para caminhar ou pedalar pela orla, aproveitando o barulho das ondas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, recebe diariamente milhares de turistas de diversos lugares do mundo. O Cristo fica dentro do Parque Nacional da Tijuca e existem duas maneiras de chegar. Nas vans autorizadas do Paineiras, que saem de diversos pontos do Rio, e no trem do Corcovado. O Bondinho do Pão de Açúcar está entre os principais pontos turísticos do Rio. E foi inaugurado em 1912, sendo o primeiro teleférico do Brasil e o terceiro no mundo. Ele liga o Morro da Urca ao Morro do Pão de Açúcar. E mais de 40 milhões de pessoas já andaram nos bondinhos. E mais de 40 milhões de pessoas já andaram nos bondinhos. A escadaria Celaron está situada entre os bairros de Santa Tereza e da Lapa. A obra arctetônica foi decorada pelo artista chileno Jorge Celaron, que a ofereceu ao povo brasileiro. O local aparece em diversos videoclipes da música mundial. Por exemplo, entre artistas como U2 e Snoop Dogg. O bairro da Lapa é conhecido por ser boêmio e vibrante, com diversos bares tradicionais, casas noturnas com música ao vivo, salões de dança e rodas de samba ao ar livre. Abaixo dos arcos da Lapa, um arqueduto com estilo romano, que é excelente para fotos. Aproveite, há opções para todos os gostos e bolsos. Que tal conhecer o Museu do Amanhã? O espaço foi inaugurado em dezembro de 2015 e já recebeu mais de 3 milhões de visitantes até então, aparecendo entre os mais queridos pontos turísticos do Rio. Ele é voltado para ciências e tecnologia, explorando as oportunidades e os desafios que a humanidade terá de enfrentar nas próximas décadas. A partir, logicamente, das perspectivas da sustentabilidade e da convivência social. O pôr do sol no arcoador. O arcoador é uma praia e também uma formação rochosa e está localizada no bairro de Ipanema. Ali pode ser visto um dos melhores pôr do sol do Rio de Janeiro. Conta com uma área de praia pequena, com cerca de 500 metros de comprimento. Portanto, o espaço é restrito, mas belíssimo. A estátua do poeta no calçadão de Copacabana, quase chegando no forte ar, a famosa estátua de Carlos Drummond de Andrade, maior dos poetas brasileiros. É bastante comum ver filas de pessoas esperando para se sentar ao lado da estátua, seja para tirar fotos, brincar de conversar ou simplesmente admirar a paisagem na companhia do poeta. Ele nasceu em Minas, mas passou grande parte de sua vida no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio foi fundado em 13 de junho de 1808. Ele surgiu de uma decisão do então príncipe regente português, Dom João, de instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para a aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. O Jardim Botânico possui várias espécies de plantas, permitindo observar raridades da floresta amazônica e também da mata atlética. E o circo voador no Rio de Janeiro por muito tempo foi um dos principais pontos da noite carioca. Ali na Lapa, sua infraestrutura permite receber cerca de 2.500 ocupantes e serve de palco para diversas expressões musicais. Claro que tem mais, muito mais. Se você se encanta com o Rio, deixe comentários e indique lugares que você considera dignos de visitação na cidade maravilhosa. O Jardim Botânico 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto